Olha gente, para tudo que você está fazendo agora, presta atenção porque eu sei que desde o começo do programa vocês ficaram acompanhando aqui e na expectativa desse assunto que a gente vai trazer a partir de agora. Terminou a busca por justiça da família de Joana Mendes, a mulher que foi assassinada pelo ex-companheiro o Arnóbio Melo, há quase oito anos atrás, esse crime absurdo aconteceu na região ali do Santo Eduardo. O réu foi condenado a mais de 37 anos de prisão, um julgamento que teve início por volta das oito horas da manhã de ontem e a sentença foi dada já no início da madrugada de hoje. Muita gente envolvida, vários depoimentos, réplica, réplica, tudo o que cabe no judiciário em um período de julgamento. O Adson Corrêa vai trazer todos os detalhes da condenação do assassino da Joana Mendes. Solta! Já era madrugada quando o juiz leu a sentença, sob um forte esquema de segurança. Fixo assim a pena do réu, em definitivo, em 37 anos, 2 meses e 7 dias de ilusão, em torno concreto. Diante da apresentação do pedido de indenisatório, folhas 1 a 5, fixo como valor mínimo de indenisação, a pontilha de 150 mil reais. A sensação é do dever cumprido. Há toda evidência de que a vida da Joana não retornará. Mas, de uma certa forma, essa decisão emanada do conselho de sentença foi um refrigério para os corações dos seus familiares. O julgamento durou mais de 15 horas, mesmo o juiz dispensando algumas testemunhas e declarantes. Durante o interrogatório, Arnóbio Henrique optou pelo silêncio. Houve um grande embate entre a defesa e o Ministério Público em alguns momentos. Joana Mendes foi morta com 32 facadas, a maioria no rosto, após ser atraída para assinar uma suposta documentação do divócio. A irmã acompanhou o julgamento de perto e, por ironia do destino, a condenação veio bem no dia do aniversário do pai de Joana. É um ciclo que se fecha, com a expectativa desse dia chegar. Foram quase oito anos de espera para que a justiça fosse feita. E, como nós sempre acreditamos, a justiça foi efetivamente feita. Numa pena de 37 anos, dois meses e sete dias. A família se sente com o coração confortável. Joana sempre foi vida, hoje é luz. E nós cumprimos a nossa missão.